Música Teve bem na hora que eu fui falar o trem bala Que sorte né Porque é difícil pegar né Quando tá com a câmera ligada Olha meu gelo Se é gelo, tá chupando gelo Porque tá quente Compre Compre gelo em copo Carrão Mas eu não gosto desse carro não Sim, mano É Acho bonito, mas não gosto não Ainda mais que É da Nissan Ah Agora tem que ir até lá embaixo Fazer a volta e voltar Quanto será que é o sapo lá né Não sei Ó, nós passamos lá em frente Porra Nós duas é retardada né Você também vem falar agora Você também vem falar agora do sapo da perereca Manda esse periquim também A minha amiga voltou Ela me abandonou um tempão Poxa Poxa, mentira Mentira de Anay Olha lá Dezembro Tá, que o Davi chegou Dezembro Eu fui pra Tóquio com você Depois que o viado do Davi veio Qual foi o dia que você saiu comigo Qual foi o dia que você saiu comigo? Ó, nós a gente saiu mulher Quando? Pra viajar quando que a gente saiu? Saiu Não sei o que a dia que a gente saiu De manhã Ficou aí Foi aonde? Ficamos Não sei onde que é Você queria sair Ah, só teve uma vez que a gente foi no cemitério Uma vez só Depois disso, ó Ó, vamos sair mulher Falei perto, não sei a que coisa que é Tinha que pagar, comprar Ah Mas isso é pra pagar Eu digo pra viajar, porra Nunca mais você foi Eu queria ir no Raconê Queria ir lá na floresta Na floresta do suicida Na floresta do suicida Você me abandonou Por causa daquele viado Aqui que é bonito pra filmar, né, Leni? É que é um péssimo, né? Então, ela me abandonou Por causa do viado do marido dela Aqui também é bonito pra filmar Mas aí tem que parar o carro Pra ir lá dentro pra filmar E agora E agora, hoje, por sorte Vai pra tua pista, viado Hoje, por sorte Ela tá de folga Então, aproveitei Ai, ai Mas... Ai, ai Mas... Eu não falei que a gente vinha pra mexer Mas só não... Falei que... Eu falei que vinha no banco, né? Mas não veio no banco Tem aqui Aqui que viram Aqui é o Shizugin? Não... IBM Não, aqui é outro Hã? Não... É... Restaurante, olha Mulher É... Não, acho que já passou Não, não passou Ah, ali, ó Ali, no Shizugin Tem que virar Tem que virar Tem que virar Mas aí tem que virar aqui Lembra aquela vez que a gente veio? Pra comprar pá? Ah, ali, ali... Ali é o banco Compramos um pá Pra fazer de novo Não ganhou nada Isso aí é mito É que teve um cara ali Ah, já, já Não, ele deu sorte Por isso... Comprar um pá Não, não só pra nós Pra todo mundo O pior que ele veio E ele foi na padaria E comeu pão Porque é do lado do jogo Cê viu, né? Comeu pão E foi lá e comprou Tacaracude E ele ganhou São Oco Então, aí ficou famosa Essa padaria vende pão pra caramba Por quê? Porque o cara Foi na televisão E falou Que tem que... Que vai aí Tem gente que vem de outra província, Eleni Pra fazer isso Só porque saiu na televisão É, foi sorte do cara, né? É Agora, a padaria que dá lucro, né? Porque... Aí vende pra caramba Aí ele foi na televisão E falou isso Ah! Todo mundo faz isso aí Ah, meu Deus do céu Aí... Aí é fogo Mas um dia eu vim cá Com a minha vizinha Ela falou É... Ela foi numa loja ali Ela falou Tem que ir na padaria E depois ir lá no jogo, né? Ah! Eu falei... Ah! Nada! Eu fui no jogo e depois na padaria Aí ela falou pra mim E não vai ganhar Porque eu falei pra você Vai na padaria primeiro E depois você vai... Vai ir no jogo, né? Hum! Hum! Mas aí aquele dia a gente não foi na padaria primeiro E depois foi lá? Não, não é? Mas o problema é que aí é tacaracude Tinha que comprar tacaracude Nós não ganhamos nada, mulher É... Pois é... Mas eu não gosto de comprar tacaracude, Eleni Talvez sai tala a sorte, mulher Bom... Pode ser essa... Sua sorte Pega essa Eu vou matar você Eu vou levar você lá na floresta do suicídio E vou matá-la Ave Maria Você é minha amiga? Você tem certeza que é minha amiga? Bom... Pega essa... Tá e show Vou levar um papo a outra Você tem certeza que você é minha amiga, né? Eita que pariu... É foda... Então isso daí virou mito, né? Então tem... Tem gente que vem de longe, Eleni Deixa eu ver Sopa! Deixa eu ir na contramão aqui Pra entrar aqui Pra fazer a volta e voltar Esse PC depo aqui Que eu vim pegar o PC Mas... Aí acabei devolvendo A mulher me devolveu o dinheiro Porque... Não durou muito Aí eu... Aqui tá ventando, hein, Eleni Eu sei que isso daí é bom ali pro pessoal que vende pão, né? A padaria deve... Puxa... Leny, às vezes... Olha... Tem fila, menina Época de Itacaracurri... Fila assim... Enorme... Ixi... E a padaria... Os pão acabam... Tá bom, né? Pra ela... É... Pra padaria tá bom... Nossa... Vem gente de... Do... Quanto é lugar... Só porque saiu isso na televisão... É... Bole? E até agora eu não vi ninguém dizer que ganhou... ... Ai, ai... Principalmente eu... Tá vendo? Que eu e você fomos lá... Não deu sorte Ai, 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 ai... Mas na semana retrasada que eu dei sorte... Que eu ganhei 16... Da outra vez, dois mil e pouco O trem pegou um carro aqui uma vez Mas é culpa do motorista, mas não morreu não, Lenin Não morreu não Sorte, então Aqui é a cidade de Mishima Deixa eu ver Nossa, o que você vê de Seven, né, Lenin? Tem mais, né? Nossa, tem, tem bem mais E tá abrindo Seven em tudo quanto é lugar Ah, eu reclamei outro dia ali naquele Seven lá, que as meninas me conhecem Do Onigiri, de Sekiham, que tava duro Olha lá, Lenin, pra você Fecham Ué, você não falou o que é O Pio vai lá Oh, alguém pode dar passagem, por favor? Eu sou estrangeira, mulher É por isso que eu falei Aí não tem problema do idioma, entendeu? Acho que é Se não é brasileiro, é peruano, então Então Aí Já dá pra você entender Olha Tem aí, velho O que é esse? Mais Moleque Dá jogo Dá jogo Dá jogo Vai E aqui tá arrumando, ó Ah, tá arrumando aí Tem mochila? É Bonita Mas mochila bonita aí, ó Abriu Abriu E eu aqui, olhando as mochilas Ó, viado Aqui, né? Aqui tem um lugar bonito pra ele, Lenin Só que eu não me lembro onde é que é Eu sei que aqui por dentro, aqui ó É bonito, menina Não tá fechado Não, não Ela entra por aqui Entra por aqui por cima Entendeu? Eu não sei aonde Olha aqui que bonito essa Essas Essas flores Várias Várias cores Acabou o meu gelo Motorista, tá com um Pesca ligado Olha lá, ó Americano Hi Hello Se passar a Shinkansen agora dá um susto, menino Não Não Ele passa aqui que Nossa, eu levei um susto um dia Ó Tá vendo? Se tivesse lá no primeirão Nenino Mas dá um susto É que ele passa ali naquele viaduto Não é aqui Nesses daqui Eu tava parada Deixa ver É aqui ó A linha do Shinkansen Eu tava parada aqui Ó, ó, ó Ó o barulho Ó lá Hum Aí eu tava parada Tava pensando longe, sabe? Tava distraída Hum Quando passou o Shinkansen Lembro Mas eu Ó Fiz assim Me assustou mesmo É porque o barulho do Shinkansen é foda, né? Porque ele 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 Vem a quantos por hora, Leninha? Ó A gente precisa um dia pegar Shinkansen Pra ir pra qualquer lugar Vai, viado Deixa Olha que eu vou bater Eu tô precisando bater Mas Ah Que lugar bonito É bonito Agora No mês 10, Leninha Essas árvores aqui Fica Todinha amarela É, ó É a coisa mais linda Teve um ano Que eu vim aqui Hum Cheguei aqui As árvores tá tudo pelado Como diz você Sabe por quê? Dia anterior Passou furacão Ha, 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 ha Menina Que raiva Vim aqui tudo pelado Ai, que raiva, porque mês 10 é época de furacão, aí passou furacão aqui, aí passou furacão a noite, putz, aí eu falei, bom, amanhã eu vou lá em Mishima pra filmar, filmar e vir tudo pelado, porque não tinha, não ficou uma folha, furacão levou tudo. Ai, que raiva, e quando eu quero que o furacão passa pra mim ir lá na praia, o veado não passa, ou se não ir lá naquela praia que a gente foi lá em Fuji, ali pega bem, viu? No furacão, eu nunca, não lembro onde que era, foi pra Anumosa? Nós fomos pela Itigocen, lembra que a gente desceu uma descida, depois rodou, rodou, subiu uma ladeira, aí deixamos o carro, aí fomos filmar, o vento tava, tava forte, eu falei pra você me segurar, porque senão eu ia voar. Lembra? Lembra? É, eu lembrei. Então, vai atravessar não, mulher, porque que você não vem aqui, na faixa, não vou deixar. Tô pensando aqui, ó. Tô pensando aqui, ó. Tô pensando aqui, ó. Oh! De lacinho. Tá arrumado, é, o cachorro. Ah, aí é, salão de beleza pra cachorro. Também. O cachorro é mais bem tratado, né, Nenê? Vai no salão, ó. Olha aí. Ó. Tá arrumada. Vai cortar o... Espelos. Hum. Hum. Hum.